Música Está no ar o Justiça Viva. O programa dessa semana fala sobre o Conselho Nacional de Justiça. Música Instalado há 12 anos, o CNJ apoia a gestão e a administração dos tribunais e realiza o controle disciplinar dos juízes em todo o país. Sua formação se deu após um amplo debate público, em meio à reforma do Judiciário, instituída pela Emenda Constitucional nº 45. Na época, discussões para definir a composição do CNJ movimentaram o Congresso. Distintos setores eram contrários à proposta apresentada. Eles rejeitavam a ideia do Conselho ser composto por integrantes de outros poderes. O CNJ acabou sendo criado com uma composição mista, com a participação de conselheiros indicados pelo Ministério Público, Advocacia e Parlamento. Foi um trabalho lento em que a sociedade brasileira foi se convencendo pelos seus representantes na Câmara e no Senado. Foi se convencendo de que esse era um órgão importante, que não era um instrumento e uma ferramenta contra o Poder Judiciário, mas, ao contrário disso, era um instrumento a favor do Poder Judiciário. O Conselho tem prestado relevantes serviços ao país, mas também tem sido alvo de críticas. Para debater as origens, o presente e os desafios do CNJ, recebemos o conselheiro do órgão, Norberto Campelo, o professor doutor da UNB, Antônio Escrivão, e o advogado e conselheiro federal da OABDF, Marcelo Lavocá Galvão. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Justiça Viva. Prazer. Obrigado. Uma satisfação. Doutor Norberto, o professor Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas no Rio, que também foi ex-conselheiro do CNJ, disse aqui no programa que a criação do Conselho só foi possível porque, na época, 2004, havia representantes dos três poderes que tinham força política para isso. Ele citou, nominalmente, o ministro Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça, Nelson Jobim, que presidia o Supremo, e José Jorge, que era o senador, que relatou a PEC, que resultou na Emenda 45. O senhor concorda que essa comunhão de interesse foi crucial para a criação do CNJ? Bom, sem dúvida nenhuma. Mas acho que, nesta comunhão de forças, é preciso também lembrar do relevantíssimo papel da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal atuou muito, inclusive, na época, pertencia ao Conselho Federal da OAB, a hoje ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, e o Conselho teve um papel muito importante naquele momento. Eu me recordo muito bem que houve muitas pressões, sobretudo da magistratura, naquele momento, contrários à criação do CNJ, no formato que havia sido proposto originalmente por meio da Emenda Constitucional. As pressões se centravam, essencialmente, na ideia de que o CNJ poderia ferir a independência funcional do Judiciário. O que os senhores se lembram dessa época? Havia uma forte oposição dos juízes. E de forma que só foi possível mesmo a criação e aprovação da emenda a partir dessa conjugação de duas figuras muito importantes da República e ligadas também à OAB, que é o ex-presidente Márcio Tomás Bastos e o presidente do Supremo, na época, o ministro Nelson Jobim, como foi dito aqui. Agora, eu acho que o que ficou para ser feito posteriormente é uma modificação no sentido de haver uma paridade interna no Conselho. Essa paridade talvez tenha sido o ponto fraco na instalação e na criação do Conselho. Mas o senhor não acha que talvez isso tenha sido necessário para poder sobrepassar, suplantar a pressão que havia no momento? Além da liderança dessas duas figuras importantes, também penso que só foi possível a implantação na medida em que houve esse desequilíbrio na formação interna do Conselho com o protagonismo do Poder Judiciário na composição do órgão. Apenas para que o nosso telespectador saiba, quer dizer, o Conselho hoje são 15 vagas, são 15 conselheiros, são 9 da magistratura, indicados pela magistratura, 2 pelo Ministério Público, 2 pela Advocacia, 1 pela Câmara e 1 pelo Senado. Isso é por isso que o senhor está tratando como uma questão de desequilíbrio. Eu acho interessante que esse tema da autonomia judicial é um tema de elevada carga política. Sem dúvida. Então, a magistratura, o sistema judicial saiu muito enfraquecido da ditadura militar em função da ingerência, o ato institucional número 5. Na passagem democrática, na conquista do regime democrático, A proposta de um conselho, ela foi derrotada na constituinte, justamente com o argumento de que o conselho viria continuar a controlar ideologicamente a magistratura. O que aconteceu? Essa magistratura ficou hermética, blindada sobre a maneira. A tal ponto de... A primeira proposta constitucional de emenda para se instituir um conselho veio em 96, atendendo, inclusive, a um chamado do Banco Mundial. É bom nós conhecermos também essa história, a influência do capital financeiro nessa reforma. Dá para fazer um checklist do documento do Banco Mundial para a reforma judicial na América Latina e a emenda 45. Então, em 96 e 2004, essa magistratura já estava fortalecida politicamente, porque ela teve uma expansão política muito forte com o regime democrático, ampliou qualitativa e quantitativamente o rol de direitos fundamentais. Direitos de alta intensidade política, porque se referem na relação Estado e sociedade. E com a ampliação dos direitos, instituiu um potencial para transferir esses temas de elevada intensidade política do sistema político para a arena judicial. E o tema da autonomia, ele acaba sendo incorporado pela magistratura como uma prerrogativa, ao invés de um princípio constitucional de garantia para a sociedade. Isso foi possível de verificar, como o doutor Marcelo disse, no momento, então, da instituição do Conselho. Uma instituição desequilibrada. E se fôssemos falar ainda na composição da participação social, duas vagas, adivinhas, do Congresso Nacional. Quem já ouviu dizer de uma chamada, como é feito o processo de seleção dos conselheiros da sociedade no âmbito das casas legislativas? É a sociedade quem indica, quem escolhe esses conselheiros? É porque... Na verdade, acaba sendo uma escolha indireta. Mas, em relação a essa autonomia, em primeiro lugar, eu acho que foi muito importante o debate na construção do Conselho Nacional de Justiça e, de fato, é uma preocupação, eu diria, até legítima, principalmente quando a gente vinha de um histórico desta repressão. Mas, o que eu vejo é que, num primeiro momento, a magistratura não compreendeu bem o que seria, de fato, o grande e o verdadeiro papel do Conselho Nacional de Justiça e, por isso, somente se opôs, chegando, inclusive, a ingressar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E veja, em muito pouco tempo, a magistratura brasileira aprendeu a conviver com o CNJ e hoje vive um momento bastante harmônico. E o que eu posso dizer da experiência vivida é que, apesar desta composição minoritária e, apesar desta composição que, de fato, não atende aos reclamos da Ordem dos Advogados do Brasil, que espera, ainda, num futuro próximo, uma participação maior da advocacia e da própria sociedade, mas é que, com o amadurecimento do órgão, apesar desta composição, a gente já percebe que os avanços são muito grandes nas políticas públicas para o judiciário implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro, nós vamos continuar a falar sobre o presente do CNJ no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre as origens e os desafios do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Senhores, um dos primeiros desafios do CNJ, considerado por muitos como o verdadeiro teste de fogo do Conselho, foi a discussão sobre o nepotismo no Judiciário. Esse foi um tema cujo debate gerou muita pressão, mas que acabou resultando na aprovação da Resolução nº 7, que proibiu essa prática no Poder Judiciário. Na opinião dos senhores, qual foi a importância dessa resolução? Em que medida ela contribuiu para o início do aprofundamento da transparência no Poder Judiciário? A implantação da Resolução nº 7, porque realmente foi o teste de força do Conselho. E foi logo no início ainda, na sua implantação. E aí vem a liderança do ministro Nelson Jobim, que presidiu o Conselho à época, e que pegou essa questão, talvez, como um balão de ensaio, para ver até que ponto as decisões do Conselho seriam obedecidas pelos demais poderes. E isso também implicou também o ajuizamento de uma ação, por conta do juiz, e o STF veio de confirmar a posição do Conselho, e mais do que isso, a capacidade que o Conselho teria para regulamentar, para pensar essas questões de ética e de impessoalidade no âmbito dos poderes. Foi um momento de autoafirmação do Conselho, que serviu, inclusive, de baliza para os demais poderes. Foi o Poder Judiciário Brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça, que deu esse grande exemplo de civilismo. Nós vivenciávamos uma situação de muita gravidade no país, onde o nepotismo graçava em todos os poderes, inclusive em todos os seus níveis. E o Conselho Nacional de Justiça, no momento histórico, conseguiu realmente impor ao Poder Judiciário, e posteriormente aos demais poderes, esta prática muito oportuna para a história nacional. É interessante, porque o nepotismo é uma das faces do patrimonialismo, essa ideia da gestão pública administrada a partir do interesse privado. Vitor Nunes Leal já falava disso lá no Coronialismo, Enchado e Voto, década de 40, esse que foi nosso ministro do Supremo, professor aqui da UNB. Mas, na virada constitucional, quer dizer, ainda, com o pleno vapor do CNJ, aparece. Eu me lembro que a Articulação Justiça e Direitos Humanos, a JUSDH, fez uma pesquisa no ano de 2012, se eu não me engano, e verificou que o nepotismo ainda compunha a pauta, talvez, de maior intensidade na rotina do plenário do CNJ. Como é que essa questão está hoje colocada no Conselho? No CNJ nós já não temos, já não lidamos mais praticamente com esse tema. Às vezes surge uma ou outra dúvida em relação a um grau de parentesco, mas já não temos mais denúncias desta prática no Poder Judiciário Nacional. Acontece muito raramente, numa demonstração de que a nova cultura foi incorporada. Eu colocaria também no bojo da questão da resolução 7 do nepotismo, algumas resoluções também são muito relevantes e que também têm essa carga de impessoalidade. A questão da proibição da advocacia de parentes no juízo em que o juiz é parente do advogado, tem essa questão que foi colocada na resolução 200. Número 200, exatamente. Uma questão relevante também é a exigência de ficha limpa para aqueles que tendem a ocupar cargos em comissão no Poder Judiciário. É a resolução 156, se eu não me engano. Exatamente, a resolução 156. São questões relevantes do ponto de vista da ética e da moralidade, uma questão muito em pauta hoje, em voga, e que o Conselho foi de vanguarda, realmente atuou vanguardista nesse ponto. A dimensão que é publicamente mais notada dentre o rol de atribuições do Conselho é a parte correcional. A gente tem visto, nos últimos anos, um grande esforço dos sucessivos ou das sucessivas corrigedoras nacionais de justiça no sentido de coibir crimes ilícitos cometidos por integrantes do Poder Judiciário. No entanto, a gente ainda vê muita crítica à atuação do Conselho no campo correcional. A que os senhores atribuem essas críticas que ainda existem ao aspecto correcional do Conselho? Primeiro, eu gostaria de lembrar que este poder correcional esteve ameaçado. Havia uma discussão se era possível ao Conselho Nacional de Justiça substituir as corrigedorias dos tribunais. E o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, num movimento de cunho nacional, veio em defesa desses poderes plenos correcionais do Conselho Nacional de Justiça, tanto dentro do Congresso Nacional, onde o assunto estava sendo debatido, quanto no Supremo Tribunal Federal. E acabou sendo vencedor nas duas searas. E foram mantidos esses poderes. E eu penso que é fundamental, porque nós tínhamos, antes do Conselho Nacional de Justiça, corrigedorias que, de fato, não funcionavam. Os senhores acreditam que essa crítica, em grande medida, tem a ver com a percepção que a sociedade tem, por exemplo, de, digamos assim, alguns aspectos que são considerados privilégios ainda da carreira, como, por exemplo, o fato de que a Lomã, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tem como punição máxima a aposentadoria compulsória dos magistrados? É, elas não são compreendidas, bem compreendidas pela sociedade, porque, muitas vezes, isso é considerado como uma premiação. Você aposentar alguém, você punir alguém com uma aposentadoria recebendo aqueles salários. Mas nós não podemos esquecer que existe uma lei a ser cumprida. E esta é a pena máxima prevista a ser aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, aliás, pelas corrigedorias. Dados do CNJ mostram que 53 magistrados foram aposentados compulsoriamente desde a criação do Conselho. Esse número não é o total de juízes punidos no Brasil com a aposentadoria. Porque tem as corrigedorias dos tribunais. As corrigedorias locais têm também aplicado essa pena em várias situações. Mas a gente precisa compreender. Somente com a alteração da lei é que é possível um apenamento diverso desse que hoje é aplicado pelas corrigedorias, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão correcional é um tema muito sensível, porque também nós estamos tratando de poder. O sistema judicial, principalmente o poder judiciário brasileiro, ele é um poder muito verticalizado. Uma hierarquia muito forte. O Raul Zaffaroni chega a compará-lo com a hierarquia das Forças Armadas e da Igreja Católica. Esse é um tema, inclusive, de debate, é uma agenda política da própria magistratura de primeira instância. Trabalhar melhor, democratizar essa hierarquia interna. Então, a questão correcional é muito sensível, porque também pode significar o exercício do poder da instância correcional, quer dizer, do tribunal sobre essa magistratura. Há críticas da magistratura progressista, por exemplo, de que existe um exercício, um controle ideológico também na atividade correcional, algo que deve realmente ser tratado com muito cuidado. Acontece que a própria lei orgânica da magistratura nacional, como você trouxe, Luiz, ela é de 1979. Ela foi promulgada em plena ditadura militar. E esse é um dos temas importantíssimos para ser debatido. A reforma, a adequação constitucional da lei orgânica e a consequente democratização da gestão, do acesso, da participação no sistema de justiça. Inclusive, considerando como, na dimensão de política pública de justiça, como o conselheiro Norberto trouxe para a gente agora há pouco. Professor, muito obrigado. Doutor Marcelo, nós vamos ouvir sua opinião sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre as origens e os desafios do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Doutor Marcelo, o senhor estava falando sobre a questão correcional, pois não? Eu acho o papel correcional do Conselho é fundamental e é pelo papel correcional que o Conselho é reconhecido na sociedade. Mas eu entendo que há um papel mais relevante do Conselho que é o de pensar o judiciário. Sem dúvida. Nós temos 91 cortes diferentes, estaduais e federais. Essas cortes, cada uma tem uma auto-administração que precisa ser acompanhada de perto pelo Conselho. Eu acho que esse é um grande papel do Conselho, que é esse de unificar a prestação do poder judiciário em todo o território nacional e nos diversos rincões que nós conhecemos. Eu queria só acrescentar o seguinte, Marcelo, eu acredito que o CNJ, com esse amadurecimento, encontrou a sua verdadeira vocação como um órgão realmente de padronização da justiça brasileira. O CNJ tem muitos programas bons, muitas políticas de Estado sendo apresentadas para todos os tribunais brasileiros. E nós já começamos a colher frutos. Acredito firmemente que, num curto e médio espaço de tempo, nós já estaremos comemorando melhores resultados disso com uma prestação jurisdicional mais célere. E a gente percebe que um tribunal bem administrado, isso reflete diretamente na prestação jurisdicional. Ele acaba produzindo mais e melhor. Eu acho que um ponto fundamental nesse processo de unificação é o estudo estatístico que tem sido feito. O chamado Justiça em Números. E que hoje passa para a sociedade, revela para a sociedade a verdadeira realidade dos diversos juízos que nós conhecemos. E essa grande radiografia do judiciário brasileiro que ela faz. A gente pode até afirmar que agora se conhece a realidade do poder judiciário brasileiro. Hoje nós sabemos quantos juízes temos, quanto cada um recebe, aonde eles estão, o que estão produzindo, assim também em relação a servidores, quanto cada tribunal custa aos cofres do seu Estado ou aos cofres da nação, no caso da Justiça Federal. Então, esta transparência nós não vemos em nenhum outro poder, efetivamente. Nesses 12 anos de funcionamento, a gente pode falar de fato em importantes avanços obtidos pelo CNJ. Eu vou citar alguns, muitos dos quais já foram citados pelos senhores aqui no programa. A adoção a partir de 2009 das metas de nivelamento, a abertura dos PADs, dos procedimentos administrativos, a realização das inspeções nos tribunais. E agora, recentemente, é um trabalho que o senhor coordenou, conselheiro Norberto, que é a criação da Secretaria de Documentação, que vai tratar de toda a memória, de toda a história. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, rapidamente. Essa foi uma ideia trazida pela ministra Carmen Lúcia. Nós tínhamos no Conselho Nacional de Justiça uma comissão de jurisprudência, que era formada por conselheiros, e que eu, inclusive, estava designado para presidi-la. E a ministra Carmen Lúcia compreendeu que um órgão permanente dentro do CNJ para cuidar dessa tarefa e de outras tarefas relacionadas à documentação seria muito mais eficiente e, de fato, é verdade. Então, o CNJ dá mais um passo, inclusive querendo ser, servir de parâmetro para todos os tribunais brasileiros. Está criada a Secretaria de Documentação, com servidores efetivos, servidores do quadro, e, além de resgatar toda a história do CNJ e disponibilizá-la com fácil acesso a todos que interessarem, existem outros serviços também a serem realizados. Isso vai envolver a parte da biblioteca, também de um boletim para a informação de tudo o que está acontecendo no Conselho Nacional de Justiça. A disponibilidade também dos seus atos de gestão, até para a orientação dos tribunais, que demandam muito o CNJ com as suas dúvidas cotidianas. Essa demanda não deverá mais existir a partir do momento em que todos esses atos de gestão estejam disponíveis com fácil acesso aos tribunais. Dando também uma maior transparência para o órgão, não só a nível nacional, porque a gente pretende também traduzir tudo isso para o inglês, possibilitando o acesso internacional a todas essas informações. O que é que é mais importante agora, em relação ao presente e futuro, para o fortalecimento do CNJ e para que ele continue a ser e aprofundar esse papel dele, que, antes de qualquer coisa, é uma instituição que deve servir ao conjunto da sociedade? Professor. Olha, eu penso que essa dimensão da produção de informações sobre o próprio sistema judicial é um avanço enorme. O primeiro planejamento estratégico da justiça brasileira, se eu não me engano, foi no ano de 2009 ou 2010. Quer dizer, muito tardio e muito importante que ele tenha vindo para avançar. Então, o Justiça em Números, importantíssimo, o Censo, trouxe, inclusive, o nosso perfil racial, quer dizer, trabalhando agora com aprovação, então, do sistema de ações afirmativas, das cotas para ingressos na magistratura, avanços muito importantes. Que, aliás, foi anterior até essa decisão do Supremo recente. A magistratura implementou isso antes nos concursos para a magistratura. Justo, justo. Muito interessante. Então, agora eu penso que temos um caminho a ser traçado ainda, a ser percorrido. E eu penso que essa dimensão do controle financeiro, essa dimensão da remuneração da magistratura é algo que é um desafio que está colocado para o CNJ. Falta mais transparência na opinião do senhor, é isso? Mais no sentido de regulamentar o enquadramento no teto constitucional da remuneração com todos os seus benefícios, porque isso a sociedade agora também entendeu, compreendeu e despertou. Menos pelo impacto orçamentário, que também é grande, mas pela aproximação da magistratura com o restante da sociedade, com o restante dos direitos que estão distribuídos para a nossa sociedade. O CNJ tem um grande desafio pela frente, que é a questão do PJE. O processo civil sofreu uma revolução e, do ponto de vista da advocacia, essa revolução tem sido danosa. E explico, nós temos hoje 91 PJEs diferentes no Brasil. Então é importante a intervenção do CNJ, de modo a unificar o PJE, para que o advogado tenha um instrumento simplificado de atuação judicial. Para finalizar, doutor Norberto. Olha, os desafios são enormes. Para complicar ainda mais, vivemos uma grave crise política, moral e financeira. Claro, isso também atrapalha o desempenho de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça, que também teve o seu orçamento contingenciado. Mas eu trago, assim, para finalizar, mais uma mensagem de otimismo. Porque, por exemplo, esse problema colocado pelo doutor Marcelo, ele já está sendo trabalhado. Nós temos o desenvolvimento do escritório digital, que inclusive em parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda na gestão do presidente Marcos Vinícius. Esse sistema foi desenvolvido e ele conversa com todos esses 91 outros sistemas existentes. E alguns tribunais já o implementaram e os advogados têm acesso, portanto, a uma única base, independente do sistema que roda por trás do escritório digital. Os tribunais estão sendo, inclusive, incentivados a instalá-lo. Eu não acredito em ruptura, eu acredito em processo. E esse processo já começou. Então, esta transformação da justiça brasileira já está se dando. Eu acho que há uma revolução silenciosa na justiça brasileira. Eu penso que, daqui a mais 10 anos de existência do Conselho Nacional de Justiça, nós não estaremos mais discutindo esses problemas que convivemos nos dias de hoje. Doutor Norberto, senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, o conselheiro do CNJ, Norberto Campelo, o professor doutor da UNB, Antônio Escrivão, e o advogado e conselheiro federal da UABDF, Marcelo Lavocat Galvão. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.